O crime aconteceu na frente dessa escola estadual em Anápolis, cidade a 55 quilômetros de Goiânia. Imagens mostram quando uma mulher com um martelo nas mãos desce de um carro acompanhada de dois rapazes. Um deles está com uma faca. A família parece tirar satisfação com três jovens. Momentos depois, Nicolas Lima Serafim, de 14 anos, é atingido por golpes de faca e martelo. O jovem não resistiu aos ferimentos. A mãe dos agressores afirmou que foi ela que levou a faca para os filhos golpear as vítimas. A senhora que levou a faca para eles? Foi. Foi eu. Outros dois adolescentes ficaram feridos. O estado de saúde deles é considerado gravíssimo. Segundo a polícia, a briga começou um dia antes, durante uma transmissão na internet de um jogo de videogame. No meio da live, outro garoto entrou e começou a fazer ofensas, proferir ofensas nessa live. Então eles combinaram, na saída da escola do dia de hoje, se encontrar para resolver essa indiferença, essa situação deles aí. Combinaram a briga. Essa colega do adolescente que foi morto e que não quer mostrar o rosto, disse que está angustiada. Quando eu vi, eu não acreditei que era ele, não. Até agora a ficha não caiu. Foi horrível a cena. Muito em choque, né? A coordenadora, os professores todos saíram aí chorando. Nossa, eu nem sei explicar. Foi uma cena muito trágica, muito horrível. A gente vê assim, fala assim, a aninha é tão forte, mas você vendo assim, você fica em choque, nem sabe o que falar. A ficha não cai porque parece que não é ele, sabe? A família de Nicolas está indignada com a brutalidade do crime por um motivo fútil. Justiça. Simplesmente justiça. Menino novo, tinha tudo pela frente, queria trabalhar, não era de brigar, não gostava de rixa com ninguém. Não tinha rixa, carinhoso. Ia lá para casa todo santo dia. Eu quero justiça. Justiça pelo que aconteceu. Segundo a investigação, os agressores afirmaram que agiram em legítima defesa após serem ameaçados e agredidos.